E aí galera do Boost D6, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou colocar aqui o Druida, o novo Paragon Druida né, que é o mod versus o novo boss Que é o novo boss entre aços, mas é o último que chegou Então vamos tá colocando o Druida aqui pra iniciarmos tudo Na verdade eu não ia colocar o Druida ainda, mas como tá rendendo bastante dinheiro, eu tô com duas vezes ativa do mod e duas vezes ativa do jogo em si Então eu vou colocar logo o Druida de uma vez, vai Porque aí eu ainda vou ter dinheiro pra colocar uma fazenda inicial aqui assim desse jeito Colocar fazendeiro aqui pra tomar de conta E futuramente eu vou melhorar cada vez mais aí pra tentar fazer o Paragon o mais rápido possível Eu vou ter que realmente apelar muito, né, porque senão vai dar muito trabalho isso daqui Vamos lá então se preparar aqui ó, fazendo um upgrade aqui e esse aqui, né, pra durar um pouco de boa aí o Druida sozinho Não se esqueça de deixar o like aí, tá bom? Que isso é muito importante de verdade E aí agora gente, vamos fazer o seguinte, vou colocar mais fazendas Porque tá dando dinheiro demais, tá louco, velho Vou fazer logo esse Paragon porque senão o boss vai vir com fome, velho E esse boss é muito brabo Ó, vou fazer alguns upgrades aqui de dinheiro a mais Pra ficar legal e lindo e maravilhoso E tá GG demais Bora mais uma vez, mais outras vezes E vou melhorar um pouquinho esse Druida logo Pra não ter dor de cabeça, né, ter riscos Aqui agora com choque assim, por exemplo Claro que contra balão roxo ele ainda não tá eficaz Só que ele consegue destruir com esses espinhos Se eu não sou enganado Vou fazer esse upgrade nele aqui também Pra ele ficar mais rápido quando necessário Vou fazer esse aqui agora Outra fazenda do mesmo jeito que as outras, pronto Eu ia começar fazendo várias fazendas Só que eu acho que compensa eu começar fazendo três desse tipo aqui E logo em seguida eu posso colocar uma fazenda bem aqui embaixo Assim, ó E essa fazenda vai ser o upgrade da linha de baixo Vai ser 3.100 e pouco Até porque ele no começo é muito bom usar Vamos lá, agora sim, ó, pronto E daí eu só coloco o upgrade aqui da linha do meio Maravilha Vai dar aí 52 por cada segundo praticamente aí, né De dinheiro, tá bom demais Mais uma fazenda aqui E já tenho bastante dinheiro já Realmente, como eu falei pra vocês Isso daqui dá muita grana, muita Ó, vamos aproximar mais um pouquinho aqui Essa fazenda dessa Da outra aqui E colocar outra fazenda aqui, ó Se possível Ó, o camuflado não tá pegando, hein Já vamos melhorar um pouquinho aqui a situação Colocando uma vila dessa Pronto Daí agora eu posso colocar outras fazendas próximas Aqui assim, ó, desse jeito E sobrar um pequeno espaço ali Pra colocar outro fazendeiro Calma aí Ó, ainda tem espaço Quer ver, ó Os fazendeiros ocuparam tanto espaço assim Ah, tá Quase que ele ocupava espaço todo Tá, doido 20 mil aqui É, vila Fiz o nível máximo que dava aqui na terceira linha, na verdade Pra conseguir pegar qualquer coisa aqui O Druida E aí vamos colocar outros aqui na mesma posição Mais ou menos assim, ó E eu acho que eu não vou apelar muito não, gente Eu vou deixar o Druida com apenas um de excelência Um pouco de excelência pra enfrentar o boss Já que geralmente esse Druida Esse Paragon Druida é muito poderoso Demais Não é normal Vamos fazer esse Upgrade aqui Na linha de cima Não, na linha de baixo, na verdade Eu acho que compensa bastante fazer isso aqui assim, ó Na linha de baixo, assim Talvez Não tenho certeza E já tenho bastante dinheiro de novo Já tá quase chegando o boss É claro, né Triste Isso é horrível Mas não tem jeito Porque eu vou ter que enfrentar o boss, gente De jeito que eu tô aqui Será que ele dá conta Se eu fizesse Druida aqui no nível máximo? Talvez ele consiga, hein Talvez Mas eu tenho uma brilhante ideia Eu acho que eu vou fazer logo isso daqui de 108 mil E tô nem aí Tô nem vendo, ó Deixa eu fazer logo Vamos pra esse dinheiro rápido Rápido, pelo amor de Deus Vai dar ruim Vai dar cagada isso daqui Certeza Meu Deus, gente Aí agora, boa Pronto Agora sim Eu vou começar A melhorar um pouquinho aqui a nossa situação Calma aí 4 mil aqui Esse aqui eu vou fazer desse nível mesmo E pra melhorar ele mais ainda, gente Pelo menos 5 vezes mais Eu tenho que colocar outros Druida aqui assim, ó Nesse Upgrade que ele se encontra assim, ó 5 Ótimo, ótimo Aí agora eu faço o upgrade dessa linha aqui assim Desse jeito E vai melhorar mais ainda esse outro que vai tá nível máximo agora, ó Eu acho que ele dá conta de boa do jeito que ele tá aí, ó Tá tranquilo demais Vixe, tá bom demais Ó, mais um pra deixar ele mais rápido o máximo possível E agora tá bem rápido Ó, tá bem rápido mesmo Tá de boa, tá de boa Tá safe Ó, não deixa pegar camuflado Agora sim tá pegando de novo Maravilha Tomara que não dê ruim Ô, que isso aí? Meu Deus, ele não pega camuflado Esqueci dessa parte Por um tempo ele não pega Esse aqui nem nível máximo coloquei nele aqui também, ó Pronto Aí agora pra melhorar mais ainda, ó Vamos fazer assim E esse aqui também nível máximo Pronto, agora só precisa do dinheiro Do Paragon É, do Paragon Primeiro boss vai ser derrotado aí com grande facilidade, provavelmente Bora, 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 bora Destruam Se passar algum camuflado vai dar ruim Camuflado é prejudicial Colocar o mago aqui só pra tirar camuflado rapidão Ó, pra não ter dor de cabeça, tá vendo? Bora, 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 bora Outro druida aqui rapidão Desse jeito aí Bora, pega! Pega o boss, cara Pelo amor de Deus O boss vai escapar desse jeito Não vai ter como É isso que eu falei pra vocês, gente Ó, que dor de cabeça, velho Ele tá imune ainda, ó Agora sim, ó GG, GG, deu bom Eu realmente fiquei preocupado Mas foi à toa É que ele aqui, gente Não tem alcance ainda, tá vendo? O boss quase foi embora Não pode duvidar não, tá vendo? Não pode duvidar O bicho é brabo Ele deixa um tempo sem pegar camuflado Isso é terrível Já vamos melhorar então as fazendas o máximo possível Antes que chegue outro boss E já vou apelar, gente Ó, vou fazer de 100 mil É assim que funciona Não tem jeito Ó, calma aí que eu cliquei sem querer ali Coloquei uma pequena ajuda aqui, ó É, isso aqui não vai ter alcance a mais Mas é só pra tirar o camuflado Quando o boss O boss fizer alguma cagada, ó Ele tira camuflado e não passa nenhum Tá vendo ele ativando a habilidade aqui, ó Pra pegar camuflado Então isso é muito bom Explodir tudo Peguei mais dinheiro Bora, aumenta esse ataque aí Vamos, 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 vamos Isso aí, garotos Ainda falta muito dinheiro ainda Pra completar tudo Eu tô apelando sem dó, gente Pra dar tempo aqui De usar o paragon logo Eu quero ver o paragon versus o boss Não os macacos normais versus o boss Não tem graça assim Mas o importante é o boss final, né Depois Temos que ver esse Bora, acabem com ele Bora Deu um, gente Deu B.O. Eles tão atacando os balõezinhos ali Aí o boss tá ficando de boa E agora O que que eu vou fazer Se eu vender tudo Será que dá pra fazer o paragon? Não Não dá ainda Que perigo, meus amigos Ainda tem muita Muita vida Muita vida E ainda tá tirando o camuflado deles aí Ainda tá judiando Dos coitados Vai dar ruim se ele passar pra lá Já complicou a vida Complicou totalmente Vamos fazer o seguinte Então Eu vou fazer isso aqui com eles Pra eles pegarem mais alcance Aqui, né Aqui eles vão pegar mais alcance Provavelmente Vamos, joga, joga Não vai dar tempo Deu ruim Deu ruim Vamos Acaba com ele Vou excluir tudo Quase Aê Rápido Vai, destrua Nossa Muito na hora Quase deu ruim Eu acho que eu fiz um pouco de excelência Gente, ó 43 só de excelência Nossa Que sorte Quase que eu perdia Quase Eu tinha muito dinheiro Eu poderia fazer qualquer outra coisa, né E eu simplesmente Me segurei Eu me segurei Pra fazer logo O paragon e tal Eu poderia, por exemplo Colocar uma arma de dardos Pra ficar longe do boss Que aí o efeito do boss Não pegaria uma arma de dardos Então ele ficaria de boa lá Aí agora Falta sete rodadas Pro próximo boss De novo Não ia dar tempo Ainda bem que eu tinha Dobro de dinheiro ali Quando eu vendia Eu vendia pelo dobro do valor E isso era muito bom Agora tá bem fácil Eu tô só acompanhando aqui as coisas E pelo visto O paragon vai moer esse boss aí Provável que ele vai moer Destruir Agora eu não sei Se ele vai ficar Intemporariamente bloqueado De usar De pegar camuflado Aí isso aí eu já não sei Se o boss consegue fazer esse efeito nele Mas eu tô em choque Eu tô realmente com medo De isso acontecer E aí eu vou precisar Colocar alguma outra coisa Pra segurar o camuflado Pelo menos Mas como tem esses espinhos Aqui na pista Provavelmente o boss Vai tomar muito dano Desse espinho Igual muitos aí Que não tem nem como chegar Tá vendo ó A maioria não tá conseguindo Nem chegar próximo dele Então tá tranquilo demais Vamos ver se o boss Ele vai conseguir chegar aqui Pelo menos Eu acho que vai Porque ele consegue Dar aquele dashzão ó Pra vocês verem ali Que ele segura ali tudo ó E o ataque pesado ainda Uma rodada para o boss Finalmente O boss Quase penúltimo O penúltimo É da rodada 100 Da rodada 80 ainda Eu tô sem paciência Chegou finalmente Olha aí que facilidade Olha que facilidade Não causa efeito nenhum Ao paragon Nenhum ó O paragon tá brincando Com esse boss Ele fala bem assim Um ganho justo desse nível Não funciona comigo Contra mim Ele tá humilhou esse boss aí Cara Que isso É gente Espera alguém Um paragon de 2 milhões Eu vou tentar Enfraquecer ele aqui ó Apenas um aqui ó Um de excelência Enfraqueci ele É o máximo que eu consigo Enfraquecer Mesmo assim Ele ainda vai ser Muito poderoso Certeza Mas aí depois Eu coloco o poder máximo Versus apenas o boss No sandbox Pra ver como é que funciona Oito rodadas Para o boss E não só isso Para o bad também E vai dar ruim Isso aí Mentira Tá fácil Tá fácil Tá bem easy Vai precisar de muitos anos Ainda de treinamento Esse boss Pra enfrentar Nosso querido paragon Ele já deu 240 mil De dinheiro O bicho é brabo mesmo A cada rodada Ele tá dando uns 40 mil Eu acho Vamos ver ó Eu tenho 250 mil Quando pular a rodada 96 Vamos ver quando ele vai dar dinheiro Eu acho que tá quase já pulando a rodada Vamos ver quando ele vai dar 3 2 1 E Aí ó 10 mil Cada rodada Eu acho que mudou Nem tinha visto ainda Eu tava olhando pro Pros balões que estavam vindo daqui ó E o donato já tava 96 aqui ó Aí mudou de novo Aí mais 10 mil É realmente Então ele já fez aqui gente ó É 28 rodadas Ou seja 280 pra 10 mil Cada rodada Então se você pegar Os dois primeiros números Aqui 28 Então isso quer dizer que 28 vezes 10 É 280 280 Aí se você pegar 28 mil Mil também não é exagero Ia ser Imagina só Sei lá 100 Não Mil rodadas Pra você ver o tanto de dinheiro que ia dar aqui É muito dinheiro Tá muito fácil de novo esse boss Easy Ó Desceu devagar hein Ó Tá descendo devagar a vida dele Tá tão fácil assim não Olha ali ó Vocês tão vendo né Tá um pouquinho difícil Acho que ele vai passar um pouquinho de sufoco Contra o boss nível máximo Provavelmente Eu acho que sim Mas lembrando que ele tá com o poder 1 ainda hein Poder 1 Se eu botar pra 100 A tragédia acontece 11 pequeninas rodadas 10 pequeninas rodadas Pra chegar O boss Novamente Em sério gente Tô muito ansioso pra ver o boss final de novo Porque aí vamos ver o verdadeiro poder né A verdadeira habilidade real dele agora Do paragon versus um boss Mas lembrando que tá nível Tá o menos poder possível Depois eu vou botar o poder máximo dele Pra enfrentar esse mesmo boss E vendo o que dá Duas rodadas Para o boss Uma agora Finalmente Vamos ver esse boss aí Em ação Versus o paragon druida Ó Se fosse um Um paragon normal Provavelmente Ele ia sofrer muito Contra esse boss aí Com apenas um de poder Mas esse daí Até tá lidando bem Tá vendo ó Ainda assim é perigoso ó Não O boss tá poderoso ainda Se fosse um Com 40 milhões Que nem o O blunário Seria mais Mais Demorado Ou prejudicial Não sei Ó Se eu colocar mais 10 de poder Pra vocês verem gente Ó 10 Ó 10 Ó 10 Já deu uma diferença Talvez ali Ó Deu uma diferença clara Com certeza Vocês viram Que tava descendo muito mais rápido E se vocês observarem bem aí Vocês vão ver que Realmente tava descendo muito rápido Agora é só esperar pra ver né Se vai dar tempo Eliminar Com certeza vai Porque o alcance Do paragon É gigante ó O alcance dele É surreal Eu acho que com 100 Eu acho que o alcance aumenta Mais ainda Meu Deus Complicou Tô realmente ficando em choque agora Que isso Ficando na dúvida já Será que vai conseguir? Será que dá certo? Que isso boss Tá indo embora mesmo? Não vai não Não vai Não adianta Espera aí Que se vai tomar Não vai ter jeito Cara Olha o tanto de bola de energia Que tá jogando Tão de espinho aqui De fogo Sei lá Tá sendo um Terrível ó Quase que o boss Vai embora hein Nossa Será que ele vai embora ainda? Ó Ele tá conseguindo ir embora Gente Ele vai embora Não Não é possível Destrua Rápido Meu Deus Se sair do alcance Já foi Se sair do alcance Já foi Eu não esperava por isso Meu amigo Quase que ia gente Quase que perdia Faltou um pouquinho Pra perder Velho 10 rodadas Consecutivas aí Pra derrotar Não Não é possível Não Agora já que vocês querem ver também E eu também quero É claro Vamos colocar aqui O modo padrão Não na verdade O modo sandbox Colocar a mesma rodada Que o boss estava Da última vez Lá que a gente viu Que ele chega Rodada 120 E daí ele foi Até a rodada 30 Né gente Então eu vou mudar aqui Pra rodada 130 Aqui ó Porque foi onde o boss Tava com poder brabíssimo Lá até chegar no final Eu acho que a vida dele Não muda depois disso Mas vamos fazer Desse jeito mesmo Colocar um druida Dois druidas Três druidas Nível máximo Nível máximo Nível máximo Aqui também Pronto Paragon feito Vamos colocar aqui O alcance dele Pra ser bizarramente 100% O alcance dele Não muda Tá vendo O alcance dele É esse pronto Então vamos fazer o seguinte Vamos mandar então Esse boss aí Brabíssimo Poder máximo Nível máximo E vendo o que dá Vamos ver agora Será que vai ter Alguma dificuldade Parece que não Né Não dá pra ver Quando é de vida Que ele tem Mas pelo visto Vocês estão vendo aí Que tá bem fácil Derrotar Tá bem fácil Derrotar Não tanto Eu acho Talvez o super macaco Ele vai Moer esse Esse boss aí Com mais facilidade Moer mesmo Sabe o que é moer Olha que facilidade Que foi Tá muito forte É isso Tamo junto Até a próxima aí Falou Fui